Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yanglu do grupo Alpha Games. Pessoal, recebi aqui dois Super Nintendo de um só inscrito do canal. E todos dois Super Nintendo com o mesmo problema, galera. Um dos Super Nintendo eu já arrumei, era a trilha rompida. Lembrando que esse videogame que eu arrumei, esses dois videogames, um tinha ido pro Rei do Recap. O Rei do Recap não conseguiu consertar e devolveu pra esse inscrito. Então, esse aqui é um dos videogames. Porém, o que eu já arrumei, foi o que o Rei do Recap mexeu. Mas o que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui, é como consertar o problema desse aparelho aqui, galera. Qual o problema desse aparelho? Esse aparelho aqui, ele não roda jogos de chip especial. Como, por exemplo, o Mario RPG. Vocês conseguem ver, tá vendo, galera? Tem a placa central e tem as duas plaquinhas, uma de cada lado aqui. Esse videogame não consegue ler jogos de chip especial, galera. Bom, eu vou ligar ele pra vocês verem aqui. Deixa eu mudar a câmera pra vocês verem o que acontece. Bom, galerinha, acompanhem comigo aqui o problema. Ó, vou ligar o aparelho. Tá vendo, galera? Não tem imagem nenhuma. O cliente pode até pensar que o videogame está com tela preta. Vamos imaginar que ele só tenha um cartucho e seja um cartucho de chip especial, como o Mario RPG. Então, ele põe num aparelho, vai dar esse problema na tela. O famoso tela preta. Então, ele fica imaginando que seja tela preta. E ele retira o cartucho, limpa o cartucho, assopra o cartucho e nada. Bom, vamos fazer um teste com outro cartucho aqui, só pra vocês verem que o problema realmente é no videogame. Ó, vou colocar aqui o Super Street Fighter. Como vocês podem ver, já funcionou de primeira. Aí vocês podem imaginar, ah, o problema está no cartucho. Mas olha, galera, o cartucho está lacrado, ele comprou de um rapaz no Mercado Livre. E o cartucho está bom, está funcionando perfeitamente, tá, galera? Como vocês podem ver aí, ó. Bom, então vamos desligar o aparelho. Bom, galera, vamos partir agora para a solução do problema. Bom, o problema aqui, entre aspas, não é um dito problema, né? É fácil de resolver, galera. Bom, esse videogame aqui, além desse detalhe de não funcionar jogos de chip especiais, ele estava com algumas zicas aqui, né? O... estava transcodificado para pau-M. Esse videogame tinha aqui uma gambiarra aqui, ó. Eu resoltei, eu tirei aqui. Tinha uma bolha de solda. Eu retirei, baixei o terminal aqui que estava levantado e com outra gambiarra. O meu inscrito agora, ele já viu o vídeo antes que eu mandei para ele, galera. Então, o que que acontece? Esses videogames aqui, a maioria vieram do Paraguai, né? Mas, originalmente, esses videogames são americanos. Veio tudo lá da terra do tio Sam. Porém, lá no Paraguai, eles desbloqueavam o aparelho para rodar as fitas de Super Nintendo Pirata. As fitas de Super Nintendo Pirata eram muito comuns, galera. Assim, quando saiu esse aparelho. Era muito mais barato, né? A fita. Então, eles desbloqueavam o aparelho para rodar os joguinhos. E o desbloqueio é feito da seguinte forma. Basta levantar esse terminal aqui, galera. O quarto terminal. Basta levantar ele. Há pessoas que falam que isso aqui é perninha. Basta levantar a quarta perninha. Até parece que isso aqui é uma centopeia ou uma barata ou algum inseto qualquer, né, galera? Então, isso aqui se chama terminal. Basta levantar o quarto terminal, galera. Bom, galera. A solução aqui é o seguinte. Basta abaixar de novo esse terminal e soldar ele no local. Porém, há duas coisas aqui agravantes. Número um. Tem casos que esse terminal é tão bem levantado, olha só. Que o camarada chega a encostar ele aqui no CI, galera. Então, há casos que quando você vai abaixar esse terminal ele quebra. Ih, galera. Dá um trabalho danado depois que ele quebra, tá? O cara tem que ser bem ninja depois que quebrar esse terminal, galera. Tem que pegar uma retífica com uma broca bem fininha, bem fininha. Furar e depois soldar um fiozinho aqui e puxar e soldar no local. Dá muito trabalho. Então, o que devemos fazer aqui? Bom, vamos soldar um fio aqui nesse terminal. E um outro fio aqui no terminal de baixo. Simples. Porém, galera. Fica uma coisa meio... Meia gambiarra, tá? Meia tipo o serviço rei do recap da vida. Então, pessoal. Eu vou desbloquear esse aparelho. De forma que eu consigo bloquear e desbloquear de uma forma muito simples. E também, sem precisar fazer circuitinho de porta lógica. Gastar dinheiro com CI, plaquinha. Besteira, galera. Não precisa fazer essas presepadas de circuitinho de porta lógica, não. O que vocês vão gastar pra fazer esse modzinho aqui do desbloqueio liga e desliga? Apenas, galera, um rei de suíte. Vamos falar o nome popular dele, nome bem brasileiro. Sensor magnético. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como funciona o sensor magnético. E como ele vai ser adicionado aqui no local, galera. Vamos lá. Bom, galera. Eu vou te mostrar pra vocês agora como funciona o sensor magnético. Como vocês podem ver, há um terminal maior do que o outro. Tá vendo? Esse terminal maior do que o outro é o modo que ele fica sempre fechado. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Tá vendo, galera? É o modo que fica sempre fechado. Porém, para você abrir esse modo, basta vocês usarem um imã qualquer. Um pedacinho de imã. Olha só pra vocês verem, galera. Olha lá, tá vendo? Encostei perto. Tirei. Ó, vou encostar. O sensor abre. Agora eu vou mostrar pra vocês o sistema sempre aberto. Que no caso é o terminal menor, galera. Esse terminalzinho aqui menor. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Prontinho, ó. Terminal sempre aberto. E pra fechar ele, é a mesma coisa. Um pedacinho de imã qualquer, ó. Tá vendo, galera? Ó, retirei. Fechei. Bom, agora vamos colocar ele no Super Nintendo e fazer o modo lá do desbloqueio on e off pelo sistema do magnetismo. Bom, pessoal. Aqui é o seguinte. Eu vou colocar esse sensor no rumo do símbolo da Nintendo aqui em cima, ó. Só que eu vou colocar ele por baixo, galera. Bem aqui, ó. Dessa forma, pessoal. E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colar ele com cola quente. Bom, vamos lá. Dessa forma, galera. Um pouquinho de cola quente mesmo, tá? Bom, prontinho, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A posição que vai ficar mais ou menos. Vai ficar nessa posição aqui, ó. Então, galera. Vamos partir agora para a segunda parte. Bom, como eu falei com vocês. Vocês vão gastar só um sensor magnético, né? E um pedacinho de fio. Dois pedacinhos de fio. Vão soldar exatamente aqui no SIC. Em um ponto ao outro. Porém, quando vocês forem fazer uma manutenção qualquer no Super Nintendo. Que abrir o Super Nintendo. E aí, por acaso, vocês esquecerem que há um sensor soldado com fio aqui. No momento que vocês forem levantar, vocês podem quebrar o sensor. Porque ele é de vidro. E sair puxando tudo e perder o componente. Porém... Eu sou muito enjoado no meu serviço, galera. Eu vou usar aqui, ó. Um terminalzinho qualquer. Prontinho, ó. Esse terminal. Vou soldar ele agora por baixo, galera. Prontinho, galera. Soldado. No local, o conector. Tá vendo, ó. Olha ele aqui, pessoal. É um serviço mais digno, né, galera. Então, o que eu vou fazer aqui agora. Só vou puxar um fio desse terminal. Pra cá, ó. E por que, galera. Apenas esse conector aqui. Vai funcionar como chaveamento. Porque, como vocês sabem. Esse terminal aqui de baixo, ó. Aonde esse terminal aqui de cima é soldado. É justamente esse ponto aqui, ó. Que vem para o positivo do capacitor. Então, eu soldei, pessoal. Um desses pinos aqui, ó. Diretamente nesses furos aqui, ó. Que faz parte do positivo aqui do capacitor. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar um pedacinho de fio. E aí? Deixa eu pegar um pedacinho. Prontinho pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como ficou o serviço aqui, olha só galera um conector, um pedacinho de fio soldado aqui no terminal vindo para esse terminal aqui do conector. Bom, agora vamos para a carcaça do videogame. Bom, aqui pessoal já fiz um chicotinho, tá vendo? Com parte do conector e agora eu vou soldar aqui no sensor magnético pessoal. Vou soldar ele no sempre fechado, tá? No modo sempre fechado. Prontinho, pessoal, agora eu passo o fio por aqui. E agora vamos pegar a parte de baixo do aparelho. Bom, vamos montar ele. Prontinho, tudo parafusado. Vamos colocar aqui o botão de eject. Prontinho pessoal, vamos agora fazer a ligação aqui agora, que é bem simples, olha. Apenas isso. Vamos encaixar aqui e vamos fazer o teste agora galera. Bom, vamos testar com o próprio Mario, né? Vamos ver se tá funcionando. Vamos ligar o aparelho. Bom, e vamos virar a imagem pra vocês verem aqui galera. Aí pessoal, funcionando ó. Ó, vou resetar ele ó. Tá vendo pessoal? Funcionando. Mas deixa eu mostrar pra vocês a novidade. No caso aqui, ele tá no modo sempre original. No caso, ele tá bloqueado. Deixa eu mostrar pra vocês a novidade aqui agora. Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como funciona o sistema de desbloqueio on-off. Olha só. Como vocês podem ver, tá desbloqueadinho. Eu vou usar aqui apenas meu bonequinho Yoshi galera. Olha só. Tudo em tempo real ó. Desliguei. Ó, vou colocar ele aqui ó. E vou ligar. Vocês podem ver que não funciona. Tá vendo ó. Vou tirar o cartucho. Vou colocar aqui o Super Street Fighter, que não é chip especial. Ó, lembre-se que o Yoshi está paradinho ali ó. Tá vendo pessoal? Funciona que é uma maravilha. Agora vamos fazer mais um outro teste. Vamos colocar de novo o Mario RPG. Olha só, sem tirar o Yoshi dali. Tá vendo? Não funciona galera. Agora acompanhe comigo ó. Vem cá Yoshi. Tirei o Yoshi. E vamos ligar o aparelho. Aí pessoal. Funcionando que é uma maravilha. Mais uma vez. Ó, coloquei o Yoshi ali. Vamos ligar. Vamos para a câmera original aqui agora. Bom, prontinho pessoal. Vamos tirar meu Yoshi daqui de estimação. Deixar ele aqui. Então galera. Vocês viram como funciona o sistema do desbloqueio através do sensor magnético. O custo ali é mínimo galera. Bom pessoal. Na minha opinião ficou muito mais prático usar esse sisteminha aqui do sensor magnético. Vocês podem também fazer um sisteminha galera. Usando as portas lógicas. E usando o próprio reset. Reset. Só que eu já fiz um teste. Tem um vídeo aí no canal do meu amigo Claudio. E fez pelo reset também. Só que de vez em quando dá uma falha. Dá algumas falhas. Esse modo do sensor magnético não falha galera. E um detalhe né galera. Fica muito legal e interessante vocês apenas colocar um bonequinho em cima do videogame. E ativa o modo do desbloqueio. Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que quem se interessar em fazer o curso de manutenção em videogame. É só entrar em contato comigo. O telefone está na descrição desse vídeo. Siga o grupo Alpha Games no Instagram. Graças a Deus o Instagram está crescendo. O canal está crescendo. Vocês estão me ajudando bastante galera. Pessoal. Um abraço a todos. E fui.